salve rapaziada estou com um brasileiro aqui ó robinho com a camisa do robinho 11 rapaziada já vai deixando aquele likezão vai se inscrevendo aí ó chamar ele de robinho rapaziada se liga tá com o peixão da jamaica ali ó ó tá laçando ali tá cochilena aí já não tá ali suave aí rapaziada ó vermelhinho cuidado vermelhinho descendo sua mão aqui mas vermelhinho manda a busca não né tá chocando aí ó com o peixão da jamaica rapaziada e abaixou chocou e a bola igual que estava chocada aí e a gente foi pra lá o cara tá chocando é língua o cara não quer ajudar pô não quer mandar a busca e esse peixão vermelhinho aqui de quem é o peixão da jamaica chave e alguém foi embora eu acho que ele foi rapaziada se liga nesse peixão da jamaica aqui ó eu vou ver se ele vai representar em camiseta do robinho camiseta 11 hein rapaziada eu vou fazer essa casa vermelha aqui ó quem tá vendendo tem um um atacante a manda buscar lá embaixo e ele cadê os pipa e aí você não presta não né sabe tropinha família tamo junto vídeo zinho novo no canal então ó bora que bora já deixa aquele likezão compartilha bastante e se inscreve no canal aqui porque os moleque nada bateu vermelho manda busca ele vai mandar buscar ali ó e é louco tá máquina de feixão da jamaica hein tem nada os cara não não ai e e aí o que é importante que a mãe vai tomar lá olha lá rapaziada a buscar montar carreira solene fica ligeiro aí ó pegou? tá na linha rapaz, tá na linha cortou não, cuidado pra não dar estirante vai dar estirante vai dar uns toquinhos vou dar estirante deixa eu te embolar não puxa a moto atrapalhou, não dá nem pra você puxar, mas tá bom a moto apareceu bem na hora olha lá rapaziada, os caras fez um boloteiro ali, abaixou e quebrou a linha lá do Robinho os caras ligeiros os caras vem laçando a linha fazer um boloteiro, olha o peixão aqui mandou a linha agora mal choca vamos embora, já vai mano, fala isso, mas nem almoçou hoje, né gravando vários vídeos aí, nem almoçamos normal, pô, suar, faz parte ali rolando a linha, hein você mora na onde? mora ali na rede de três suar é isso mesmo, cara, ela é assim mesmo nem já tomou vários retos também cortou um ali, não foi nem cortou e aparou aí quebrou de trinca olha a arma que ele achou, rapaziada a gente não foi o Gui, o Gui falou essa tomar arma de feridão se não, agora que eu fui ver já fui mais para esse caralho, funda logo me deu no meu dedo primeiro eu falei mentira primeiro eu vi que é que tinha bala aí rolando ali, já era, né sabadão já tá acabando, rapaziada final de sábado aí, ó já domingo é festival aqui é? amanhã vai lutar amanhã vai lutar amanhã é só voltar aqui só depois das três, né, Nico? nossa, é só hora que vai ter lutar depois das três eu voltar aqui eu vou gravar mais vídeo amanhã que aí eu fico com bastante vídeo no celular aí, ó vai ter a noite aqui? vai ter o festival? vai ter cinco seis horas vai ter o festival do Pezoca vocês vão amanhã para o festival? não, Diego aqui? não vai ter um já já viu falar do Pezoca já? Pezoca? canal de Youtube Pezoca? não ele bateu um milhão de inscritos canal de pipa aí vai ter o festival dele lá na Terra Prometida dia 30, né, Nico? é dia 30 nós vai, nós vai encostar lá beleza aí qualquer coisa dependendo do que vocês for eu vou também é que a coisa é que eu dou um toque aí eu vou levar o Natan eu dou um salve no você é que a coisinha ela vai na caminhada a verdade eu vou de carro, né mas aí se não for muita gente aí ela vai de carro se for muita gente ela vai na caminhada mas vai ser muito louco, né vai dar pipa os bagulhos vai ser da hora você nunca conheceu o Pezoca? nunca viu o canal dele, não? não depois você entra no Youtube lá, Pezoca pra você ver ó, já vieram aqui o Béozinho o pai do Béozinho que é o Marcos veio o Pés gravar vídeo veio o Rogerinho não foi? veio o Gabriel nossa, foi da hora que lotou de gente aqui, mano foi da hora, né, Nico? é isso aí, rapaziadinho ó, o Robinho aí Robinho é por causa da camiseta, rapaziada como é o seu nome? Pedro Coitão hein? Robinho, como é o seu nome? Moisés Moisés, rapaziada aí, ó eu falei Robinho por causa da camiseta do Brasil tá ligado? então o Moisés foi pro relo mas os caras fizeram boloteira, né, Moisés? aí não vale, né, mano? deixa aquele likezão você tem Instagram também? tem já dá um salve aí fala o Instagram aí, ó meu Instagram esse ali lá é Moisés Henrique aí, ó Moisés Henrique, rapaziada aí você me segue lá que eu te sigo de volta também beleza beleza, rapaziadinho eu vou fechando por aqui é isso aí tudo junto valeu deixa o likezão pra deixar o like não paga nada, beleza? só os mil de vai deixar aquele likezão e é isso valeu oi